E aí pessoal, tudo bem? Ainda começamos mais vídeos aqui no canal. E hoje estamos aqui, né, de novo plantando. Vamos estar aqui abastecendo a plantadeira. Acabei de fazer mais um... Acabei de colocar mais um... Um bag, né, quer dizer, né? Um bagzinho aqui de semente, ó. Estamos aqui colocando semente na plantadeira. Arrumando aqui que eu acho que cabe mais um. O que é esse capa de vida aqui? Não, velho? Vai machucar alguém aqui. Estamos aqui. Vamos estar colocando aqui só um pouquinho. Um pouquinho desse tanto, né? Acho que isso aqui dá. E aí. Vamos dar um já, eu acho. Acho que não, já tá bom já, né? E aí. Pronto? Pra quem conferir no último vídeo, né? A gente fez essa parte aqui. E essa parte aqui tudo. E aí, ó. Como é que tá? Aqui, foi um erro meu, eu fiz, eu esqueci de erguer a plantadeira, fiz com a plantadeira abaixada. Estragou um... Acho que não estragou nenhum disco, né? Aqui, ó. Passei por cima desse negócio aqui, com a carranca, com o disco da plantadeira. Aqui, esqueci desse toquinho aqui. Com a carranca, que eu disse que tudo é as unhas. Desenho esse aqui. Tem que cuidar pra nem pra não ficar quando tiver colhendo, né? Mas é isso aqui, acabei de fazer também. Fiz essa parte aqui. Então, vamos tá terminando. Tá terminando a plantinha aqui, ó. Acho que dá pra terminar nesse vídeo aqui ainda. Tá terminando aqui ainda, né? Vai, gente, aí lá pra eu tá fazendo. Termina plantio lá, né? O pessoal já tá plantando lá. A gente já plantou 40 hectares. Tô com dois trato lá. Quando chegar o 10,50, vai render mesmo plantio. Então, vamos tá indo. Olha, ó. Como é que fica? Tem que ficar aqui de pilot. Vamos passar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Antigamente a gente demorava aqui para plantar, agora é um tantinho de tempo que a gente tem aí, rapidinho e termina o plantio. E a plantadeira, o tamanho que a gente ficava, ela é o tamanho certinho, está passando esses lugares aqui, aqui vai ficar o tamanho certinho da plantadeira, porque dá para passar certinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Só fazer isso aqui. Aqui lá. Aqui, aqui. Vamos lá. Vamos tirar aqui as folhas. E também, para quem perguntou no último vídeo, que dia que vai chegar a colhedeira, o caminhão já foi lá. Já foi lá buscar ela, né? Só que é longe para a gente pegar essa colher dele. Só vai demorar um tempinho para ela chegar. Olha, não digo muito tempo não, mas daqui a um tempinho ela já chegou. Ela chega aí para a gente. Mas deu certinho o tamanho da plantadeira aqui. Mas creda, chegou a entortar aqui a plantadeira. Dá uma apertada mais aqui. Bom, a parte que já estava para subsolar terminamos, né? A gente está subsolar aqui terminando. Deixar o trator aqui. Levar o trator lá, né? Levantar a plantadeira. E aí a plantadeira levantada, ó. Prontinho. Praticamente terminamos o prontinho, né? E para vocês terminou. Mas para mim ainda falta um pouco, um pouco aqui ainda, né? Falta só essa parte aqui. Vou abaixar para o momento. O resto é tudo que eu tenho que dar as originais. Mas é isso, né? Vídeozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem sete e o último vídeo. Mas é isso, né? Nós vamos plantar aqui tudo. A parte aqui, né? Mas então, quem chegou até aqui, comenta plantio. Plantio da primeira fazenda finalizada. Comentei plantio da primeira fazenda finalizada. Então deixa o like aqui no canal. Deem 10 de meus comentários. Então, falou. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos, então. Falou aí. Próximo vídeo. A gente não tá plantando, cara. Ela tá fazendo e já vai ser com... Chegando na curadeira, né? Mas então, falou.